Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, RankPay. A conta digital onde você pode fazer saques e depósito em lotéricas e também remessas do exterior nessa conta RankPay. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, chegou no mercado aí mais uma conta digital, a RankPay. Uma conta você abre pelo aplicativo celular, fácil, fácil, não precisa de muitos documentos para aprovação da conta. CPF, RG, onde você mora e pronto, a conta já está aberta e aprovada. Não passa por análise de crédito, então qualquer um pode ter uma conta RankPay. Como essa que eu estou mostrando na tela do vídeo e também no aplicativo do celular, tá certo? Bem, você baixa o aplicativo pelo celular iPhone ou Android, tá? Está nas duas versões aí que você pode. Você pode indicar também amigos pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Facebook, por aí vai. Ele não paga por indicação como outras contas pré-pago que você indica e ganha. Essa por enquanto não tem. Essa tem algumas funcionalidades legais que eu achei aqui no aplicativo que eu ia apresentar para vocês aqui no canal. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Com essa conta RankPay, você pode fazer saques e depósitos nas lotéricas, tá? Basta você colocar, exemplo, saque na lotérica. Clica, digite o valor que você quer. Depósito, você clica em depósito, é muito fácil também. Favorecido aos serviços cartões LTDA. Depósito, você vai fazer uma transferência TED para essa conta que aparece na tela do vídeo, que é o Santander, a conta favorecido TMS Serviços de Cartões Limitados, MPJ. E aí está certo, tá? Transferente entre contas Hub, né? Então você clica, coloca o valor, seleciona um contato seu e faz a transferência, tá? Indicar amigo, isso eu estou mostrando tudo pelo aplicativo, SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook, tá? Recarga de celular, você também pode fazer uma recarga, Tim, Claro Oi, Claro Fix, Vivo Fix, Claro TV, tá? Extrato, você pode clicar em extrato também e ver seu extrato. Pagamento de contas, também você pode fazer pagamento de contas. Aí pode habilitar para você também a opção de crédito no aplicativo, tá? Nas lotéis pode ser um depósito também, informando o código que apareceu para você aí, tá? Sacar na loteira que eu já falei para vocês, transferência você também pode fazer. Receber, fazer remessas para o exterior, tá? Limite para depósito e transferências é de R$2.000 por transação, tá? E para saque nas lotéis o limite é de R$1.000 por transação, tá ok? Para depósito e transferências, tá ok? É 2,5% em cima do valor total por transação, tá? Então é 2,5% em cima do valor total da transação. Para saque nas lotéricas, R$5,50 por transação. R$5,50 por transação. E remessas do exterior, vocês vão pagar as menores taxas, porém é bom, antes de fazer, entrar em contato com o Hub, tá? Aí tem vários contatos que você pode ter. Então é tudo na palma da mão, você pode ver que é pagamento, saque, depósito, transferência, extrato, crédito, indicar amigo Ricardo Solares, extrato, fazer saque na lotérica. Muito fácil na frente do aplicativo, na palma da mão, né? Uma conta legalzinha, não achei burocrática não, muito fácil para o sinal. Aprovou em alguns minutos, digitei os dados aqui, acho que em menos de 5 minutos, a conta estava aprovada. Não testei depósito na conta, não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito por enquanto, tá? Não apareceu nada para mim aqui de opção desse sentido. Também no site não tem comentários a respeito disso daí, tá? Pode ser que venha aparecer um cartãozinho logo, logo aqui nessa conta da Hub. O interessante e legal daqui é que você pode ter depósito em lotéricas e sacar na lotérica, tá? E que você pode também receber remessa do exterior nessa conta. Muitos inscritos do canal perguntam sobre esse assunto, então essa conta faz isso, tá? E mais detalhes vocês tiram com eles aqui pelo WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, tá bom? Eu quis trazer essa novidade para vocês, em primeira mão, sobre a conta digital HugPay. Leandro, vale a pena essa conta HugPay? Gente, é uma conta nova, não usei ela ainda, só fiz a conta, não usei, não coloquei dinheiro, não fiz transação nenhuma como eu já fiz nas outras, né? Essa foi muito rápida, a aprovação não demorou nem um dia, não demorou nem minutos, né? Em 5 minutos a conta estava aprovada, achei muito legal. Eu só achei a alta taxa, 2,5% por transação de depósito, né? Você imagina se você fizer uma transferência de 2 mil aí, 50 reais de taxa para eles. Então eu achei um pouco salgada essa taxa aí, pouca não, alta, né? Uma taxa altíssima, 2,5% por transação, né? Fora isso, quem for usar a conta e achar que vale a pena, por algum motivo, tem interesse em ter uma conta dessa, aí a pessoa tem que fazer uma análise por conta, né? E encontrar se vale ou não. Eu sei que muitas pessoas no canal me perguntam sobre essas contas que podem receber remessas do exterior e que não seja de banco, né? Porque talvez a pessoa não pode ter uma conta em banco, por algum motivo, né? Então eles buscam esse tipo de conta pré-pago aí. Mas vale a pena para esses fins, né? Só não gostei, como eu falei para vocês, da taxa de 2,5% e taxas notéricas, 5,50%. Tá legal, porque já não tinha banco, eles colocam 7,90%, né? Então aqui está 5,50%, tá bom. Mas aí dá para melhorar essa taxa de 2,5% aí, vamos ver se eles melhoram um pouco essa taxa de 2,5%, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, perante a nova conta digital do meu IPI. Vamos para os abraços, então? Então, todos os dias aqui no canal a gente recebe 800, 900 pessoas novas inscritas, né? E fora o pessoal que assiste, não se inscreve no canal. Então, é para todos vocês que eu quero mandar um abraço hoje, meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Nosso canal financeiro, né? Falando de banco, cartões, taxas e vamos entrar em investimento, vamos entrar com investimento aqui no canal também, tá? Esse abraço de hoje vai para todos vocês, meus amigos do canal, que estão ligadinhos comigo aqui desde o início e vem chegando agora também. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Meu Deus!